Olá rapaziada, como é que vocês estão? Pra quem tá chegando agora no canal, aqui é a Júlia de Moto Sua moto você encontra aqui Quando você for consertar a moto, pergunte o ano da moto Olha só por que Eu perdi aqui já quase uma hora porque Eu não sabia o ano da moto, mas também Eu deveria ter me ligado num detalhe também Viu? Foi culpa minha também Aqui ó, por que? Aqui no chassi fica o ano da moto Certo? Aí eu perguntei o dono dessa moto Se ela era uma Titan 2002 pura Ou um 2001 Faz diferença gente? Faz toda a diferença Primeiro uma, olha aqui Ela tava com um corta-corrente Olha aqui ó Tinha um corta-corrente, um segredinho né? Uma galera chama Beleza, tirei Tá? Moto não pegou Troquei vela Moto não pegou Limpei carburador Moto não pegou Beleza Tinha centelha? Às vezes tinha, às vezes não tinha Por que? Que eu perguntei qual era o ano da moto Rapaziada, fica ligado aqui ó Pra quem tá chegando agora Presta aquele likezão pra fortalecer o canal Se inscreva, você que não vai inscrito Se já é inscrito, muito obrigado Chegou pela primeira vez Tudo sobre a moto você encontra aqui E vamos aqui ó Quando eu pedalei O que que aconteceu? O neutro da moto piscou Se tava piscando então A parte de gerar energia Tava dando algum mau contato Beleza Olha só E uma Então essa moto não é 2001 Certo? Sistema da 2001 é um Um, um E da 2002 é outro Diferente E outra Bobina da 2001 Não é na lateral Perto da bateria Certo? Ela é da 2001 É debaixo do tanque Certo? Bobina e outro Detalhe A 2001 não tem Dois Dois fusível Certo? Igual a isso Um na bateria E outro aqui pro sistema Não tem Dois Tá bom? Ponto dois Outro detalhezinho Quando eu vim aqui Debaixo aqui Tinha dois Redificador Certo? Coloquei o redificador A moto funcionou Pessoal Olha aí pra vocês verem Como é que é Porque outro detalhe A Titan 2001 Ela tem bobina De força separada Quando ela não tá dando centelha Ela pode ser ela queimada também Eu ia abrir De graça Né? O motor Olha só Se o cabo não presta atenção Aí agora aqui ó Botei Diretão aqui Na vela Por quê? Porque o cachimbo É Meio Ruizinho Tirei o corta corrente Vem aqui Agora ela não pega Prontinho ó Prontinho rapaziada Então ó Toda vez que for consertar a moto Pergunte o ano da moto E outro detalhe também Pessoal A instalação dessa moto Tá toda Com defeito Cortada Olha aqui Tem fio passando por dentro De fora a parte Até lá E a gente mexe ali No redificador Eu troquei o redificador Mudou sim A moto já pegou Mas só que se a gente mexer Ela fica dando um tipo Uma cortada Então essa instalação Tem que ser trocada Certo? Se for consertar Ela vai quebrar em outro lugar A emenda em um lugar Quebra em outro Então fica a dica rapaziada Espero que vocês tenham gostado Leve isso aí ó Com vocês Porque 2001 é um sistema 2002 pra cima é outro CDI digital Tá bom? Digital só funciona com bateria boa A maioria das vezes Se o redificador Se o estatua tiver ruim Ele não manda carga pro CDI diretamente Então Bateria fraca E acaba que o que? Ele na moto não pegando Tá bom? Até o próximo vídeo Gostou e já sabe Volta aqui pra mais vídeo Como é esse Rapaziada Compartilha com uma rapaziada Que gosta de motoca Que gosta de motoca